Abordar uma mulher na rua é certo? É efetivo? É tosco? O que as mulheres pensam sobre isso? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista. E eu te ajudo a se tornar um homem seguro, confiante e a conquistar aquela mulher. Vamos lá, primeiro eu vou dar a minha opinião pessoal sobre abordar uma mulher na rua. O que isso traz pra você de benefícios? A primeira coisa de abordar uma mulher na rua, no shopping, na farmácia, em qualquer lugar que você esteja andando é que quanto mais mulheres você conhece, isso aumenta a sua probabilidade de conhecer uma mulher, aquela mulher de qualidade ou algumas mulheres de qualidade, porque é como se fosse um funil. Imagina aqui um funil em que aqui na base está o tanto de mulheres que você conhecer. Se você conhece 100, 200 mulheres, você automaticamente tem maiores chances de aqui no final acabar saindo uma, duas, três mulheres de alta qualidade, de alto valor. Então quanto mais mulheres você conhece, você se dá a oportunidade de conhecer, mais você amplia o seu funil. E tem um outro elemento aqui, muito positivo de você abordar mulheres na rua, é que você treina a sua habilidade social, a sua confiança, você se torna mais íntimo do sexo oposto, do sexo feminino, uma vez que você fala com muitas mulheres, você começa a perceber padrões na receptividade dela, no jeito, nos gestos, na comunicação não verbal, de respostas às suas abordagens e você passa a ter cada vez menos medo de fazer aquilo. Quando você faz uma coisa repetida às vezes, o seu medo diante daquela coisa, daquilo que é desconhecido, vai diminuindo cada vez mais, uma vez que aquilo que era desconhecido passa a ser conhecido para você. E eu, Larissa, sou muito a favor de uma atitude ativa diante de tudo que a gente deseja, que a gente quer na vida. Nesses dias eu estava em uma mentoria com os meus alunos do programa HDP, e um aluno trouxe para mim uma questão de Larissa, eu passei muitos anos em um relacionamento, muitos anos casado, acredito que foi mais de 13 anos, em um determinado momento, depois da separação, ele se viu sozinho, sem amigos, sem meio social, e aí ele estava buscando o que ele poderia fazer em relação àquilo, porque ele queria se conectar, conhecer pessoas, e também através disso, quem sabe, conhecer mulheres. E o que eu trouxe para ele foi, se você quer amigos, assim como se você quer um relacionamento, você quer uma mulher de qualidade, você quer conhecer mais mulheres, você precisa de uma atitude ativa diante daquilo, como para tudo na sua vida, quando você quer um emprego, você precisa, bom, quais são as ações práticas que eu posso tomar para ir atrás disso? Então, por exemplo, no caso dele, que queria mais amigos, existem aplicativos que te permitem conhecer pessoas que têm hobbies, interesses em comum, parecidos, então se cadastrar nesses aplicativos, isso funciona muito bem, inclusive em grandes cidades, ou então começar a listar as coisas que gosta de fazer, e buscar estar inserido em grupos, em lugares que façam mais desse tipo de coisa. Então assim, gosta de andar de bicicleta, será que existe algum grupo de bike, grupo no WhatsApp, de pessoas que fazem isso na sua cidade, será que você consegue encontrar isso no Facebook? Você tem determinada religião, você tem determinada crença, filosofia, será que não tem grupos, não tem igrejas, não tem cultos de pessoas que se reúnem para isso, perto de você? Então está fazendo, está em locais com pessoas que compartilham filosofias, crenças, estilos de vida, hobbies, parecidos com os seus. Foi isso que eu trouxe para ele. Agora o ponto aqui, trazendo para isso que a gente está falando, que é abordar uma mulher na rua, é, quando você quer uma coisa, você precisa de uma atitude ativa diante daquilo, dificilmente vai aparecer diante de você, vai escancarar assim na sua porta. Tem até aquela analogia, cuide do seu jardim que as borboletas virão. E isso é fantástico, você cuidar do seu jardim, você deve sim cuidar do seu jardim, que é a sua vida, você deve focar nisso na sua vida, no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento, autoconhecimento é o poder. Agora, cuide do seu jardim, mas posicione esse seu jardim onde existem borboletas. Não adianta você cuidar do seu jardim, mas ele está lá posicionado, onde só tem erva daninha, onde só tem coisa que não vai acrescentar. Onde é que estão as borboletas? Você tem que posicionar você, que é você mesmo, onde estão essas borboletas, para você ter a oportunidade de conhecê-las, de interagir com as borboletas de mais qualidade. Então, quando você aborda uma mulher na rua, principalmente se você estiver em locais, e aqui eu falo rua, tá? Qualquer lugar, um shopping, uma farmácia, qualquer lugar público que você esteja simplesmente andando, essa mulher também. Quando se fala em abordar uma mulher nesse lugar, nesse lugar público que você simplesmente não conhece, não é um barzinho, não é uma festa, não é um ambiente propício que as pessoas normalmente se conectam, mas um ambiente de dia. Nesses ambientes, quando você escolhe ambientes específicos, inclusive, que tem maior probabilidade de estar no tipo de mulher que você gosta, então você está posicionando o seu jardim, onde estão as melhores borboletas, que são aquelas que você gosta, que você sente atraído. E aí você tem mais oportunidade de você ampliar o seu funil de conhecer mulheres. Então, cuide do seu jardim e posicione ele no lugar mais provável de ter as melhores borboletas. Agora, vamos falar sobre o que as mulheres pensam de um homem que vai abordar ela na rua. Uma mulher se assusta se você for abordá-la? O que uma mulher pensa? O que ela vai achar? Agora é isso que eu vou te revelar. E você está gostando já desse tema? Você quer saber o que uma mulher pensa quando você vai abordar ela na rua? E qual é a melhor maneira de você fazer isso? Se você quer saber, então já deixa o seu like. O seu like vai destravar esse segredo de abordagem que eu vou te revelar agora. Já deixou seu like? Então, bora lá. Então, o que uma mulher pensa quando você vai abordá-la no meio da rua? Presta atenção no que eu vou te falar. Poucas mulheres, poucas mesmo, podem dizer que já passaram por algum episódio de um homem que foi abordá-la no meio da rua. Por quê? Porque isso não acontece. Não é o natural um homem chegar e abordar uma mulher de dia no meio da rua. Simplesmente chegar, abrir uma conversa. Então, quando uma mulher tem um homem que chega para ela de uma forma educada, que a deixe confortável e aborda, o que ela se sente é lisonjeada. O que ela sente é como uma quebra do padrão. Ela vai ficar lembrando daquilo ainda por muito tempo. Mesmo que ela seja comprometida. Ah, Larissa, se ela for comprometida. E daí, se ela for comprometida, ela vai te falar. E está tudo bem. Você não cometeu nada de errado. Você não fez nenhum crime. Está tudo certo. Se ela for comprometida, você foi lá, comemore. Porque você se desafiou. Você treinou habilidades. E aí, ela te falou. Ah, eu tenho namorado e tudo mais. E está tudo bem. Então, o que uma mulher vai sentir quando você chega no meio da rua? Quando você chega em uma abordagem que ela não esperava de dia. No meio assim do nada. Você chega para ela. É surpresa. É lisonjeada. Agora, ela vai ficar assustada. Ela vai fazer cara feia. Ela vai ficar com medo. Ela vai ficar puta. Ela vai ficar com alguma dessas coisas. Se você chegar da forma errada. Então, vamos lá. Qual é a forma errada de você chegar em uma mulher? É você, por exemplo. E falar com ela. Digamos que você tenha visto que esteja um mulher vindo na sua frente. Você acha ela bonita. Você queira falar com ela. E aí, você vai falar. E você posiciona seu corpo em frente ao dela. E você fala. Oi, tudo bem? Eu te achei linda. Vamos conversar mais. E tal. Você fala assim. E você se posiciona na frente dela. Aí, ela tenta desirar aqui para o lado. E você acompanha. Ela tenta ir para o outro. Você acompanha. Você barra a passagem natural dela. E isso é uma das coisas que você não pode fazer quando você for abordar uma mulher. Nesse contexto. Outra coisa que você não deve fazer é tocar na mulher. Então, tocar na cintura. Tocar no braço. Tocar no ombro. Se ela já te viu. Se parece que tem uma proximidade física leve. Muito leve. Até pode ser um toquezinho de leve no ombro. Mas, o que eu te indico, na verdade. É você deixar o toque para um segundo momento. Quando você já começou a conversa. Aí, você deixa esse toque para um segundo momento. Nas primeiras palavras que você for dirigir a ela. Primeiro, não barre a passagem dela. Segundo, não toque nessa mulher. E terceiro, fale algo a ela que vá trazer conforto. Você trazer conforto quer mostrar que não representa nenhuma periga. Você trazer... Você trazer conforto quer você mostrar para essa mulher que não é nenhum perigo. Nada que ela precise sentir medo. É extremamente importante. Isso dá abertura. Faz com que ela literalmente se sinta confortável em continuar uma conversa. Então, por exemplo. Você viu uma mulher andando na rua. Você vai andando rápido para alcançá-la. Você chega na diagonal, ao lado dela. E fala algo como... Com licença, eu não quero te assustar. Mas te vi passando. Eu gostei do seu estilo. E senti que precisava te dar um oi. Senão, eu nunca mais ia te ver na vida. Eu sei que é meio estranho do nada. E eu espero não ter te assustado. Qual é o seu nome? Aí, enquanto você vai falando, você pode estar acompanhando essa mulher se ela continuar andando. Mas no momento que você termina de falar, você para o pé. Você fixa o pé onde você estiver. E você não anda mais. Você não anda mais. Ah, Larissa, eu vou ficar para trás. Ela vai andar na minha frente. E aí, eu vou ficar no vácuo. Não. Você está dando a oportunidade e a liberdade completa para essa mulher de continuar conversando com você. Se ela quiser. E aí, ela vai perceber, tanto pelas suas palavras. Que você chegou de uma forma educada. Licença, eu não quero te assustar. É legal você chegar com licença. Você chega com licença. Eu não quero te assustar. Mas te vi passando. Gostei de algo em você. Eu gostei do seu estilo. E eu senti que precisava vir te dar um oi. E aí, você já traz uma justificativa para isso. Senão, eu nunca mais ia te ver na vida. Eu sei que é meio estranho uma pessoa chegar assim do nada. E eu espero não ter te assustado. Então, tudo isso. Esse combo. Ou você falou com licença antes. Eu não quero te assustar. E no final, você falando. Eu espero não ter te assustado. Tudo isso traz um combo do conforto. E também, no momento que você para os seus pés no chão. Fica com seus pés no chão. Deixa essa mulher continuar andando. Ela vai perceber. Caramba. Eu vou virar. Porque eu preciso ser educado. Ele está sendo tão educado. Comigo. Então, isso dá o conforto. Então, percebe que tudo isso é a forma como você vai falar. E aí, depois disso. Desenvolver uma conversa tranquila. E depois, possivelmente, pedir um Instagram. E vocês continuarem essa conversa. Esse flerte em um outro momento. O ponto é treinar a sua habilidade social. Aumentar o seu funil. A sua possibilidade de conhecer aquela mulher bacana. E sentir cada vez mais seguro. Ah, Larissa. Se ela me ajeitar. Se ela disser que tem namorado. Se ela disser que não está disponível. Ou não quiser continuar conversando. Tá tudo bem. Isso não diz nada sobre o seu valor. Você só não pode deixar que isso te abale. De você continuar desenvolvendo suas habilidades sociais. E conhecendo cada vez mais mulheres. E você, já abordou uma mulher na rua? Me conta aqui nos comentários. Se você tem coragem. Se você abordou. Como que é isso pra você. E mais um ponto aqui, tá? Você não é obrigado a abordar mulheres na rua. Caso isso não faça o seu estilo. Não faça o seu perfil. Assim como você não é obrigado a entrar nos aplicativos. Você não é obrigado a nada. Você é livre pra fazer as suas próprias escolhas. Mas caso você não se sinta confortável com isso. Encontre uma outra forma de aumentar o seu funil. De aumentar as possibilidades de você conhecer mulheres bacanas. Você só não pode ficar parado. Ou tá com seu jardim posicionado. Em um lugar que não tem como nenhuma borboleta sequer olhar pra você. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like. Vai também no meu Instagram. O meu Instagram é o arroba decifrando elas. E eu tô te esperando lá. Grande beijo. E até a próxima.